Pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer mais um projeto reciclando esses potinhos aqui de manteiga, tá bom? E esses panos aqui ó, esses panos fino na nata de cimento, aí eu vou envolver todos eles aqui, aí volto para mostrar a vocês como fica aqui, tá bom? Pronto pessoal, aqui secou, vamos só modelar, tá bom? Com essa massa mesmo que a gente usa, vou deixar no primeiro comentário a receita, tá bom? Aí você se acompanha lá. Vamos só amendecer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó pessoal, agora vamos fazer só umas cobrinhas assim de massa ó, e encaixando aqui para a gente começar a fazer a barbinha do papai noel. Aí vamos encher isso aqui, vai ficar diferente. Tchau, tchau. Pessoal, vamos aqui com a pontinha da faca fazendo só umas marcaçãozinhas assim ó, na barba e no bigodezinho da papai noel. Pessoal, eu cortei aqui essa tira ó, aí já envolvi na natinha de cimento. Aí eu vou só aqui dobrar assim ó. Pra fazer uma faixa e colocar aqui, cobrindo isso aqui ó. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E finalizar com vocês Quem quiser pode fazer o furo Ou se não pode usar como cachepô Eu vou usar ele como cachepô Olha aí pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse papai noel Foi feito com muito amor Eu aproveitei também Fiz um óculos de arame Pintei com dourado Já resinei E para quem já gostou Ficou até agora Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho para notificações E você ser avisado para outros vídeos Deixa um like Seu joinha Seu gostei Compartilha esse vídeo também Nas redes sociais Para convidar os amigos Para conhecer o nosso trabalho Aqui no canal E deixa um comentário Lá embaixo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus E aí Legenda por Sônia Ruberti